Bom dia, meus amigos! Seja bem-vinda! Se você está chegando agora neste canal, meu nome é Claudenei e este é o Vambora Lá Oficial. Hoje nós vamos conhecer uma praia muito linda, muito especial aqui no estado do Ceará. Fica no município de Itapipoca, é a Praia da Baleia. Fica ligado aí tem muita coisa bonita para você ver aí. Então você vai seguir comigo, vou mostrar um pouquinho do caminho até lá e... acompanha! Muito bem, meus queridos viajantes, estamos indo aqui ao litoral, estamos a 32 km de Itapipoca. Nós já estamos no município de Itapipoca, localidade chamada Barrento, estamos saindo do lado de Barrento, é o distrito do Distrito de Barrento. Estamos seguindo o sentido praia. Nós estamos indo à Praia da Baleia aqui no município de Itapipoca e... veja aí! Muito mais, muito bonita aqui a região, é muito bonita mesmo. Fica ligado que vai ter muito mais para você ver aí. Vamos conhecer a Praia da Baleia e um campo muito legal que tem aqui na nossa região. É bastante visitado pelos viajantes. É o Camping. É o Camping... Beach Camp. Beach Camp. Esse é o nome, viu? Você que tá passando aqui na região... Todo mundo aqui no Ceará, aqui na região da Itapipoca, pra irei, hein? Se quiser um apoio... Este Camping aqui é o Camping. Aceita vários tipos de motovomers. Todos os tipos, né? Do grande ao pequeno. E aqui você é bem recebido e tem uma visão ampla da beira-mar. Então vou te mostrar direitinho o campo lá. Você vai ver como realmente é bonito. Segue aí! Bem-vindo à Baleia! Muito bem, estamos chegando. Agora é procurar... O nosso endereço que eu não sei onde é, mas eu vou perguntar por aqui onde é que finca o câmbio. Vou pegar aqui mais informações. Já já volto aí. Vou mostrar pra vocês. Baleia! Baleia! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL